O vereador Reginaldo Silva, acusado de decoro parlamentar, depois de ser denunciado por agressão por sua cunhada, vai a julgamento pela Câmara Municipal nesta quarta-feira. A comissão especial, formada para analisar o caso, apresentou o relatório e os vereadores decidem, através de votação, o destino político de Reginaldo. O diretor da Câmara explica como será essa sessão. A primeira, como já foi convocado o supleite, o Paulo Sérgio, que é o ratolino, ele tomar a posse, vai fazer o juramento, o compromisso de posse. Após o empossado, ele toma assento nessa sessão, como vereador normal, titular, para essa sessão. Após a posse dele, é feita a leitura do relatório pelo primeiro secretário, o vereador Irineu. Após a leitura do relatório, final da comissão, a palavra fica livre para os vereadores por 15 minutos cada, por até 15 minutos, o tempo máximo, para cada vereador se manifestar a favor ou contra o relatório. Após esse procedimento, é feito a... deixo a palavra livre também para o advogado de defesa ou para o vereador que foi citado, e pelo tempo de duas, até duas horas. Não significa que vai usar todo esse tempo, mas é o prazo, é o tempo regimental. Após essa discussão, será feita a votação. A votação é nominal, chamada pelos vereadores, pela ordem alfabética. Cada vereador deverá responder sim, se for favorável ao relatório, e não se for contrário. Explica para a gente, a quais penalidades o vereador Reginaldo Silva está sujeito? Advertência, também é uma suspensão por até 30 dias ou perda do mandato. Como que fica a participação do vereador Reginaldo Silva? Ele pode acompanhar a sessão, ele pode ficar em plenário? Como que fica a situação dele? Ele participa como telespectador normal, como se fosse uma... ele pode acompanhar a sessão normal, mas como cidadão comum. Ele não toma assento no plenário. O diretor esclarece que essa ou qualquer outra sessão extraordinária não são pagas aos vereadores. Isso acontece desde 2001. Não gera pagamento nenhum, entendeu? O que gera pagamento é o trabalho do vereador normal dele, que é o salário mensal, o subsídio mensal, e pelas sessões ordinárias, pelo atendimento que ele faz aqui, pelas reuniões de comissões, e fora os outros eventos relacionados à Câmara. Há 25 anos, na diretoria da Câmara, apenas duas vezes vereadores foram a julgamento, e que casos como o do vereador Reginaldo Silva são raros. Esse é o segundo caso que eu acompanho de vereador, né? Houve uma situação em 93, que também o vereador foi absolvido, e essa é a segunda. Então é uma... não é normal isso, né? Pra casa não é normal. Conversamos também com o presidente da Câmara, Eugênio Serpelloni, que reforçou que a votação será democrática, independente e sem acordos políticos. Vai ser uma sessão normal, vamos abrir, vamos fechar a sessão, não vai ter nada não. Não tem nada marrado, não tem nada... Os vereadores são soberanos pra votar a favor ou contra alguma coisa. Aqui, na Câmara de Rolândia, é democrático. Não tem nada marrado. Não tem nada marrado, não tem nada marrado. E aí, antes de ir pra vetir. Então, hoje, a segunda parte aqui é uma fonte, uma sessão de sessão de sessão de ser sempre mais forte. Então, hoje, a melhorou, é uma serão de sessões de sessão.